Bom, é o seguinte, companheiros, vamos começando aqui com o programa. Acho que a gente pode começar, inclusive, com o nosso tema principal, que é a Libertadores. É o seguinte, deixa eu dar uma estatística aqui para vocês, simples, uma estatística simples para vocês, que é o seguinte, em 30 anos, metade dos títulos da Libertadores foram no Brasil. Isso já contando com o desse ano, porque nesse ano nós teremos uma final brasileira novamente, e será entre Palmeiras e Flamengo, lá no Uruguai. Então o Brasil já garantiu o título desse ano, já ganhando, portanto, pela terceira vez consecutiva, é isso, né, não estou ordenado, terceira vez consecutiva que o Brasil ganha a Libertadores. Ganhou em 2019 com o Flamengo, 2020 com o Palmeiras, e agora é, digamos assim, é a nega, né, entre a disputa entre Flamengo e Palmeiras, para ver aí quem vai prevalecer aí dos dois últimos campeões da Libertadores. E o futebol brasileiro, ele está consolidando o seu domínio na América do Sul, né, eu queria que vocês começassem comentando, em particular o Edson aí, que tem mais anos de estrada, né, para vocês terem uma ideia é o seguinte, a Argentina, ela ainda lidera em número de títulos gerais, né, ela tem 25 títulos, e o Brasil com esse ano vai ter 21 títulos, né, se continuar assim, né, nessa, com essa estatística muito superior aí do Brasil, na conquista de títulos, o Brasil logo vai alcançar, né, esses 25 títulos da Argentina. O Uruguai vem logo atrás, vem atrás, bem distante, com oito títulos, a Colômbia com três, o Paraguai com três, Chile e Equador com um título cada um, né. Nós aqui temos também, bom, depois eu falo especificamente sobre, depois a gente abre o debate sobre os times, né, sobre o Flamengo, sobre o Palmeiras, mas vamos começar falando justamente sobre esse caso, né. Eu tenho um velho colega meu, né, que ele falava o seguinte, né, eu vou jogar para o Edson comentar essa questão aí da superioridade dos clubes brasileiros na Libertadores, com esse comentário aqui, um amigo meu me dizia o seguinte, que o Brasil não é o melhor futebol do mundo, necessariamente, não que ele falava que o futebol brasileiro era ruim, mas ele gostava do futebol argentino, e aí quando você questionava que o Brasil tinha o melhor futebol do mundo, etc e tal, que o Brasil tinha sido cinco vezes campeão do mundo, a Argentina só duas, etc, 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 ele me dizia o seguinte, que isso não é verdade, isso daí não prova nada, é porque os clubes argentinos, eles ganharam mais libertadores do que os clubes brasileiros, né, e isso prova que, na verdade, esse negócio do Brasil ter sido pentacampeão não quer dizer nada, e a tese dele era o seguinte, que o Brasil, a seleção brasileira era boa nesse tipo de campeonato, que é a Copa do Mundo, né, que é uma Copa, etc, etc, e tal, né, isso era a tese dele, mas agora parece que até mesmo para esses que têm, deve ter, e como vocês sabem, né, essas ideias elas não aparecem sozinhas, né, deve ter muitas outras pessoas aí que, para justificar torcer para a Argentina, deve levantar esse tipo de coisa, né, mas daqui a pouquinho, né, 21 a 25 títulos, esse argumento também não vai mais servir, mas é isso, Edson, o que que levou o Brasil aí a ultrapassar a Argentina em número de títulos, né, o Brasil está muito melhor do que a Argentina, a Argentina era melhor antes e não é mais agora, o que que acontece? Não, primeiro, primeiro nós temos que comentar essa conversa, né, de que o Brasil não seria o melhor futebol do mundo, eu acho que é a única modalidade no mundo que se você ganhou mais título, você tem o cara que é o mestre daquela modalidade, que é o Pelé, você tem os maiores jogadores, você tem aonde o pessoal procura jogadores para jogar em outros países, não seria o melhor futebol do mundo, não seria a melhor modalidade, né, vamos dizer assim, é como se, sei lá, lugar onde no Japão se pratica lá, sei lá, ping-pong, os caras ganham tudo de ping-pong e você falar que não, não é o melhor ping-pong do mundo, o melhor ping-pong do mundo é, sei lá, Paraguai, ou o basquete nos Estados Unidos e assim vai, então é ridículo, né, esse tipo de comentário, agora, em especial, a questão da Libertadores, todo mundo sabe, quem gosta de futebol sabe, quem é mais velho sabe, que os times brasileiros começaram a dar importância para a Libertadores a partir dos campeonatos que o São Paulo ganhou na era telê, né, que começaram a ver que dava uma visibilidade maior para o clube, que tinha um retorno financeiro grande, em relação a ser campeão da Libertadores, ser campeão até mundial, né, porque você ganha o direito a disputar o mundial com os europeus, etc. A partir daí, né, dos anos 80, que os times brasileiros começaram a dar valor a essa competição, né, até então, os times brasileiros não ligavam, mandavam lá, às vezes até o, sei lá, não é nem o time B, o time C para jogar contra os argentinos, contra os uruguaios, na Libertadores, era até um empecilho, né, e outra, naquela época lá, era tipo assim também, né, não era que nem hoje, que se classifica quatro, fica dois na refrescagem, etc., vai lá fazer. Naquela época, se eu não me engano, era só dois que se classificava, era só o campeão e o vice-campeão, né, depois foi aumentando, né, campeão da Copa do Brasil, e etc., e aí também modificou muito, né, a situação do próprio campeonato da Libertadores, porque o Brasil vai com cinco, seis times, como é igual no campeonato brasileiro, capaz de ser campeão, né, esse ano, por exemplo, por pouco, a gente não tem uma semifinal só de brasileiros, se não fosse o Fluminense ter escorregado aí com o Barcelona do Equador, nós íamos ter uma semifinal fra-fru, né, então, quer dizer, é isso que demonstra o poderio do futebol brasileiro, e se o time brasileiro que agora, agora inverteu, né, porque os times brasileiros, eles estão muito mais interessados na Libertadores, nesse campeonato, que é um campeonato aqui da América Latina, com características internacionais, do que se preocupar com a Copa do Brasil, com o campeonato brasileiro, tanto é que tem time aí, tipo o Corinthians, né, vou falar mal aqui do Corinthians agora, do nosso amigo Lucas, que se classificar para a Libertadores, se ficar entre os seis da Libertadores, o Corinthians já está soltando o rojão, fez o projeto, né, segundo o Guia Converde, o projeto do Corinthians, é se classificar para a Libertadores, o que mostra que mudou completamente aí o caráter, da preocupação dos times em qual campeonato eles são mais interessados, né, todo mundo hoje está mais interessado na Libertadores, do que, por exemplo, ser campeão brasileiro. Então, eu acho que é isso, eu acho que o fato de ter modificado aí esse interesse, fez com que os times brasileiros começassem a ter sobre essa sobre, essa sobre, essa capacidade de ser os, de estar entre os primeiros aí, até fazer final entre só brasileiros, né. É isso, não sei se o Lucas também acha isso, né, Lucas, apesar que o Lucas, que é corintiano, vou fazer aqui uma provocação, ele foi, o time dele foi campeão mundial sem ganhar Libertadores, né, teve um campeonato aí que nem ganharam Libertadores. Mas, agora, como tem que ganhar Libertadores, ganharam um, foi depois campeão mundial de novo. Sim. Não vale falar que o Palmeiras não foi mundial. O segundo... O Lucas caiu ou ele está na área? Não, estou aqui. Pode comentar, Lucas. Então, o Corinthians foi campeão, né? Eu não estou aqui ouvindo, pelo menos. Você não está me ouvindo? Mas os outros estão, né? Eu estou também. Ah. Então, o Corinthians foi campeão sem jogar, campeão mundial sem jogar Libertadores, né, e ficou por muito tempo aquela, a brincadeira, né, a piada e tal, que não foi campeão de verdade e tal. E aí teve que passar por essa prova aí da Libertadores, que eu acompanhei lá nos jogos do Pacaembu, pelo menos, né. A gente demoliu o poderoso Boca Juniors, com a jogada... O Romarinho tinha feito aquele gol, um gol sensacional lá na bomboneira, o primeiro toque na bola dele, ele deu uma cavadinha. E aí no jogo da volta, que finalizou ali no Pacaembu, teve uma jogada... O Emerson Sheik ali teve um destaque, né. Teve uma jogada sensacional do Danilo também, que fez história no São Paulo, mas aí também no Corinthians ele ficou muito marcado, né, a passagem dele. Mas, enfim, eu comentei isso porque eu vi o... Fazendo uma ponte com o que o Edson falou, o goleiro Marcos, né, um monstro aí da história do Palmeiras também, que ele comentou essa coisa da brincadeira mundial do Palmeiras, né, ele falou, ah, fazer o quê? Porque tem que fazer o quê? Tem que... Vai lá e ganha de novo, né. Ganha a Libertadores, ganha o Mundial, aí acaba com a... O único jeito de acabar com a brincadeira é ir lá e ganhar, né. Mas eu acho que é isso, assim, o interesse brasileiro pela Libertadores, ele foi crescendo, né. Que nem o Edson falou, começou ali na era do Telê, e aí foi ganhando essa importância, né. Assim como a própria questão das Olimpíadas, né. O Brasil nunca privilegiou a questão da disputa das Olimpíadas, e era um tabu, tanto que foi um tabu que foi quebrado agora a seleção aí liderada pelo Neymar, né. E aí não só ganhou, como já ganhou duas vezes seguidas, né. E essa parece que tá sendo a tendência aí na Libertadores. Vai ser o caso dessa, né, porque afinal é brasileira. E ano que vem tem o Corinthians aí, os gambáticos aí do Corinthians, tão querendo chegar pra Libertadores ano que vem. E aí